Olá, queridos amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Vamos à nossa matéria de hoje. Al Patino tem razão em entregar o Oscar sem clímax. Premiar um filme que fala sobre a bomba atômica e lembra as mais de 210 mil mortes em Hiroshima e Nagasaki, no momento em que os Estados Unidos apoiam o genocídio de Israel na Palestina. Oppenheimer, que foi diretor do projeto Manhattan, apesar de seu sucesso, se arrependeu amargamente do desenvolvimento da bomba atômica no auge da Segunda Guerra Mundial. Essa dor lhe acompanhou até o fim de sua vida. Diretor lamenta a vitória no Oscar, preferia nunca ter feito este filme. Do lado de dentro, parte dos artistas presentes usou o broche vermelho como sinal de pedido pelo cessar-fogo. A indumentária mostrava uma mão e um coração preto, representando a campanha Artistes 4, Seasi Fire. Um deles foi o diretor Jonathan Glaser, do filme britânico Zona de Interesse, que venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional. Ao receber a estatueta, Glaser criticou a violência em Gaza, chamando a atenção para as mortes de palestinos e israelenses. Se a Academia de Hollywood queria fazer um protesto contra o genocídio na Palestina, parabéns à Academia, ao Alpatino e aos demais manifestantes. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo, beijo no coração e obrigado pela atenção. Tchau.